Características gerais das línguas neolatinas As línguas neolatinas tipicamente são SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, tem preposições, e o sintagma nominal delas tende a ser DNA, determinante, que pode ser um demonstrativo ou um artigo, nome, e o adjetivo vem depois do substantivo. As línguas neolatinas modernas têm geralmente dois gêneros, masculino e feminino, mas existem vestígios do gênero neutro que estava presente no latim. Elas têm artigos definidos, que são palavras independentes antes do substantivo, antes do adjetivo, nas palavras, nas línguas ocidentais, no ramo balcânico são tipicamente sufixos colocados no adjetivo ou no substantivo, qual vier primeiro. Os interrogativos são frontalizados, tipicamente, e houve uma perda da declinação, ou seja, a marcação de caso, a flexão de caso no substantivo, nos seus modificadores, que existiam no latim de maneira bastante rica, e existe de maneira apenas residual nas línguas balcânicas. Pulando para as línguas específicas, nós temos nosso querido sardo, uma das línguas latinas mais diferenciadas, que se destacou da árvore comum latina antes das outras línguas latinas, e por isso tem características bastante únicas. O sardo, na verdade, é um complexo dialetal que contém dialetos diferentes o suficiente para serem chamados até de línguas diferentes, especialmente o campidanês, que predomina no sul da Sardenha, inclusive na capital Cagliari, e o Lugodores, que predomina nas regiões um pouco mais ao norte, e tem também outros dialetos e subdialetos a serem considerados. Aqui a gente vê a conjugação verbal em sardo padrão, que é uma língua literária, que é propagada pelo governo da Sardenha, e em sardo campidanês, que é o sardo que é falado pela maioria da população da Sardenha, predominando no centro-sul da ilha. A gente vê no presente uma conjugação bem latina, canto, cantas, cantat, cantamos, cantadas, cantant. A forma depois do tio, quando existe, é uma forma do campidanês, uma forma dialetal. Imperfeito, cantaia, cantaias, se bem que a forma campidanês é bem diferente, eu acho que a gramática que eu peguei chamava de imperfeito, uma forma que corresponde mais ao perfeito, porque a gente tem aqui cantaias e cantaste. Parece o nosso cantaste, seria um passado perfeito. As gramáticas não são padronizadas, isso foi difícil coletar essas informações de uma maneira padronizada. O passado composto, que equivale ao auxiliar do averbo haver, mais o participio passado, eu tenho cantado, eu cantato em italiano, apocantado, as cantado, e o futuro é feito com o verbo haver, mais a proposição a, mais o infinitivo, apocantare, as acantare, eu tenho acantare, eu ei acantar, tu as acantar. É a origem do nosso futuro, tu as acantar, tu cantar as, eu ei acantar, eu cantarei, só que no sardo ele ficou, nesse estágio inicial, quando o verbo haver era meramente um auxiliar, e não um sufixo ainda. A conjugação verbal padrão aqui dos verbos, é-se do verbo aere, ou avere, que é o verbo ser, estar, e o verbo ter, haver. A gente vê os pronomes também em sardo, deu, tu, isso, isso, nós, boys, isso, isso, são um tanto anômalos em relação às línguas latinas. O presente, deu, céu, eu sou, tu, cês, isso, est, nós temos, sou seus, boys, isso, sunt, com a alternativa fund, passado fia, eu era, a forma latina era não tem no sardo, só fia ou femo, fiest, seria equivalente a era, mas parece o nosso fui. E a gente tem aqui o presente e o futuro do verbo haver, apo, as, at, eus, ais, ant, ia, ias, ia, iels. Uma comparação do vocabulário entre o italiano e o sardo, o campidanês e o logodoreis. O logodoreis, quando a gente vê aí, é a única língua latina moderna que manteve as, o som duro do C inicial, antes de E e de I, que as línguas latinas virou Tchê ou C, então a gente tem, por exemplo, a palavra céu, que em italiano é Cielo, em latim vulgar era Cielo, em latim clássico era Cailo, Cailos, em campidanês é Cielo, mas em logodoreis é Cielo. Outras formas, aba, aqua, homine é homem, dona é mulher, fêmina, mangiare é mandicare, comer, parlare é fedare, que é falar, burro, bútido, que é manteiga, giorno, dia, que é dia, fiore, flore, flor, testa, conca, que é cabeça, finestra, ventana, aí é um exemplo de empréstimo do castelhano, sardenha pertenceu à Espanha, pelo tempo e teve palavras de origem castelhana e de origem catalã, o catalão aliás foi a língua que mais influenciou o sardo em sua história. Porta é muito curioso, porta é IANA, provavelmente do latim IANUA, essa palavra latina não sobreviveu em nenhum idioma a não ser, em sardo, o sardo também preserva o adjetivo latino magno, que significava grande no latim, que tipicamente desapareceu nas línguas latinas gerais, o nome sardo permanece como MANU, ou MANA no feminino, MANU, dois Ns, MANA, GRANDE. Aqui um exemplo de texto, em sardo, que explica a origem da, aliás, a influência do catalão, sobre a língua sarda, no início da idade moderna. sul cadelano, ou seja, o catalão, esse sul é o artigo definido, besit, língua oficial da Sardênia, em sul, 1479. Cento anos agoa, que esses cadelanos, fiendes entraus, cuindes sordaus, em sísula. Ou seja, a gente vê aí, cento anos depois, que os catalães, entraram com os soldados, na ilha. Quêntes a dúda, deve ser cento a dúda, que é sem dúvida, cento a dúvida peruna, cento a dúvida nenhuma, sul cadelano, ou cadalão, essa língua, salíngua, a língua. O sardo é a única língua que mantém esses artigos sul e sa, não tem o il, la, lá das línguas latinas típicas. Típicas, mas vem do latim ipso, ipsa, que deu a nossa origem, do nosso isso, issa, essa. Então, na verdade, é cognato com o nosso essa, esse, sa língua, seria essa língua. Sa língua estrangea, língua estrangeira, que plus, esta entrada, esse sardo. Ou seja, a língua estrangeira que mais entrou no sardo, mais influenciou o sardo. Aqui os numerais, em campiudanês, e em logodoreis. A gente vê, existe a variação de gênero no numeral 2, uma coisa que poucas línguas latinas preservam, o português é uma das poucas línguas, o catalão também preserva essa diferença, mas o espanhol, o italiano, o francês, e o romeno perderam. 4 é bem diferente, 4 vira bator, 5 no campiudanês, e é kimbe, no logodoreis, bem diferente. Kimbe, você vê, que preserva o som de qui no começo. Césio, césio, césio é outro, no e degue. Déshi, degue, undis, undiri, doshi, doigi, treigi, 16 é sessis, ou segue. Segue o paradigma atípico do latim, ao contrário do português e do espanhol, que tem uma analogia com 17. Desexete, degue sete, vinte, vinte, trinta, coranta, baranta, cinquanta, quimbanta, nuranta, cento, ou quento. A única língua latina que preserva a pronúncia do latim, dessa palavra que tinha mais de dois mil anos. Os latinos pronunciavam quento, os italianos falam cento, a maioria das línguas fala cento, cento, cem, do cento, do guentos, até mil, que é mili, dois mil, do Amisa. do guentos, do guentos, do guentos, do guentos, que cháinguiremos, quinto mi convocitado, coa una mazicia de ortigo, saberidade, que eu debo saberidade, eu ce n'ho mai recorri, uma mazicia de ortigo, vai aorawai, com o Trenac na, Linha, prato de terra, prato de tesouro, e antes o prato de terra já realizou-se, com os pratarellos. Ciclorando de terra, e para não se acacuarem, se acham de um bombeiro que vende seu suerjo, e seu suerjo, que se não cortaram, eles não vão levar a mão, vão se acacuarem. Mas não se acacuam também, não. Pode ter que inventar o espacial, não sei se está mancando, quando está a dragaia. Pulando aqui para o italiano e para o siciliano, comparando essas duas línguas que estão mais ou menos parecidas, já são bem mais similares entre si, a gente tem aqui a conjugação do verbo ser, no siciliano, e no italiano toscano padrão. Em siciliano, eu e o sunio, tu si, e do este, ou é, na ualtri semo, vualtri siti, e di suno. Passado bem próximo do português e do italiano, era, 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 énamo, éravo, érano, passado perfeito, fui, fusti, fumo, fusti, fumo, 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 italiano, italiano, io sono, tu sei, lo, ieno, i, siamo, voi, siete, loro, sono. passado imperfeito, era, era, eravamo, eravate, erano, observa a diferença de acento tônico, o italiano tem o acento tônico bem no final, eravamo, eravate, já o siciliano tem éramo e éravo, mais parecido com a situação do português, nós éramos, não ao tri éramo. Conjugação de um verbo típico, regular, em siciliano, em italiano, o verbo parare, que é falar e parlare, que é falar em italiano, parro, pari, para, paramo, parate, pararo, italiano, parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano, bem paralelo, mas é, mais uma vez, no passado, imperfeito, as pessoas do plural tem no siciliano uma acentuação proporoxítona, e no italiano uma acentuação paroxítona, em parávamo, nós falávamos, mas no italiano noi parlavamo, o resto é bem paralelo, que parece que na segunda pessoa do plural, especialmente no perfeito, tem uma sufixação do pronome, aí paraste, vós falastes, aí tem um vu adicional, no final que parece ser uma repetição do pronome vu, vu altri, voi, de segunda pessoa do plural, é bastante curioso isso, e não tem qualquer paralelo no italiano. O verbo iri, o siciliano é uma das poucas línguas latinas que preserva, junto com as línguas ibéricas, o verbo ire, do latim, como a gente tem em português, o verbo ir, que forma algumas formas derivadas, como iria, ia, irei, e em siciliano, na verdade, o verbo iria está bem presente, inclusive no passado simples, que não é tomado do verbo ser, como acontece no português, que a gente tem o, fui ao passado do verbo ser, ou o passado do verbo ir, não tem como saber. Em siciliano isso não acontece, eles pegam o verbo ir, e conjugam eles no passado, de uma maneira bastante estranha, o presente tem, nas formas do singular, e da terceira pessoa do plural, a forma em ver, que é típica do, vem do verbo vadere, vadere do latim, que a gente tem no português também, eu vou, eu vai, eu tu vai, e do vá, no alto iemo, vou alto it, e divano. Mas o passado imperfeito, a gente tem ieva, eu ia, ieve, ieva, ievamo, ievamo, ievano. E no passado perfeito, eu fui, é ive, ist, eu, iemo, ist, buiero. Em italiano, o verbo iras, desapareceu completamente, a gente tem apenas, as derivações do verbo vadere, e do verbo andare. Vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. O famoso andiamo, do italiano, não tem. No siciliano, o siciliano é iemo. Que aliás, vocês devem conhecer, de uma famosa, canção, canção italiana, que não está em italiano, ela está, na verdade nem em siciliano, ela está em napolitano, que é uma variedade de siciliano, e certamente vocês devem já ter ouvido, dessa forma verbal, iemo ou iamu. Nessa canção, iemo ou iamu, significa, vamos, vamos para o topo do monte Vesúvio, de funicular. A formação do plural, e o artigo definido, de siciliano em italiano, o siciliano é um pouco mais simples, lu cavado, li cavadi. No italiano, il cavallo, i cavalli. No siciliano, la casa, o plural é igual, o plural do feminino é igual ao plural do masculino, é li também. E o substantivo feminino também ganha i no final, la casa, li case. No italiano já é diferente, la casa vira le case, o a vira e. Lucutedo, licuteda, alguns substantivos masculinos, fazem plural com a, que é um resquício do gênero neutro, do latim. O gênero neutro é uma palavra terminada em um, que fazia plural com a. No siciliano, esse plural com a está bem vivo, ele é mais vivo que no italiano, que tem também alguns plurais com e, ou com a, resquício do neutro. No italiano, coltello, coltelli, faca. Lucchiovo, licchiova, il chiodo, il chiodi, prego. L'anedo, li anedi, l'anello, li anelli, anel, os anéis. L'ovo, li ova, l'uovo, le uova. Aí é um caso de plural com a, que é comum no siciliano e também no italiano. Aqui é a oração do Pai Nosso, em siciliano. Patria e nosso, cassinocello, santificato, seja o nome vostro, venisse presto o vosso regno, sempre seja faciuta a vostra divina volontade, como o céu, assim na terra. Dátanilo esta jornada, o panuzo cotidiano, e perdonatene os nossos pecados, assim como o nandri, os remontemos, e os inimigos nossos. E não nos deixe cascar em tentação, mas secarem do mal. Amém. É curioso que o siciliano preserva o pronome oblíquo de primeira pessoa do plural, ni, ao passo que o italiano teria ti, nesse caso, que deleva do adverbo aqui. Qui, ti, não tirassate, não nos deixe. Pulando para as línguas do norte da Itália, o ramo galo-italiano, também chamado de cisalpino, pegando as principais línguas desse ramo, que são o piemontês, a língua que predomina na região de Torino, Turim, em português, que é a língua da Fiat, a Turim é a sede da Fiat na Itália, e o lombardo, que é a língua da região da cidade de Milão, também falado na Suíça, o italiano da Suíça é o lombardo, que predomina na região de Milão, também da Itália, que é a cidade mais importante, economicamente, da Itália, a capital econômica da Itália, Milão. Aqui um pouco de vocabulário, comparado entre o italiano e o piemontês de Turim. Sede, que é cadeira, é cadrega, no piemontês. O shire, que é o verbo sair, é surtir, no piemontês. Isso é igual ao catalão e ao francês. Casa, pode ser mison, que é igual ao francês meson, ou ká. Aliás, ká, a gente já, vocês conhecem em São Paulo, um famoso hotel que chama Cadoro. Cadoro é uma expressão, na verdade, é uma famosa casa histórica lá de Norte da Itália. Mela, que é maçã, em Piemontês é pom, igual ao francês. Senhora é madama, senhora é monso. Hoje, o verbo hoje, anquei, totalmente diferente, tanto do francês quanto do italiano. A palavra para sim é oi. Lavorare é travailler, trabalhar. Usare é dovre, que deve ser cognato do italiano, adoperare. Tedesco, que é alemão, italiano, em Piemontês é alemão. Dopo, depois é apres. Acqua é eva, mezzo é moienne. Cadere é tombe, igual ao francês. Opera é oeuvre, parecido com o francês, em Piemontês é alemão. a diferença entre os italianos, porque na Itália prefereçam mais um dialeto, porque começaram bem que na língua a diferença entre outros, eles são um dialeto. E bem, na prática, ele decidiu que na Itália as coisas não entendam. Então decidiu fazer confusão em cima das palavras para que a gente não entendam nada, para que a gente não entendam nada, porque a gente não entendam nada. E aqui um com uma comparação do italiano com o Lombardo, a língua de Milão. FIÊ, FILHO, COMUN, COMUN, NACIUN, NAÇÃO, DUR, DURO, INCÊ, HOJE. Fica parecido com o ANCÊ, que a gente viu no Piamontês. Uma palavra bastante estranha para hoje, totalmente diferente das outras línguas latinas. OM, plural HOMEN, é WOMO, WOMINE, HOMEM, HOMENS. Ao piove, chove, está chovendo, piove. Tudo bem, tudo bem. Número, número, noite, noite, bruto, feio, bruto. Primeiro estava em outro país fora. Sempre em giras. Sim, sempre em giras. Uma fração de vários. Uma fração de vários. Anos atrás viajava, mas se a gente fala em treno, parlai 20 anos atrás, e a gente pensava, mas... quem tem alguém de estranho? Parlai o nosso dialeto. Há um discurso impecável sobre o mundo... O pai nosso, em Piamontês, em Lombardo. A gente vê aí que o Lombardo é um pouco mais conservador. A palavra pare, que é pai em Piamontês, reflete o provençal e o catalão. E também o francês, per, pare, em catalão, que é pai. Já no Lombardo, de, intermediário e preservado, pader. O resto é bem parecido, né? Padernoster, que te sei em Ciel, que te sei em Ciel, que te sei em Ciel, que é se santificado o nome, que é venho na Toregna. Bastante paralelo, bastante similares. Um curto e breve texto aqui em Lombardo, para exemplificar o uso da língua. A língua lombarda, ela é uma língua romântica, ocidentala, parlada principalmente em Lombardia, e outro cantonaren, e, por efeito da imigração lombarda, ainda depois da comunidade da Sud-America. O termino língua lombarda é, então, doperá para indicar o clúster, ou seja, o ensino de variantes que fazem sobre a língua. Na línguística italiana, ela é chamada espécie de dialecto para se utilizando uma língua oficial e, tipicamente, sotamizando a língua toscana. Uma curiosidade da conjugação verbal dessas línguas com pião, teis e lombardo aqui, existe um pronome independente, tônico, que está aí na primeira coluna, em laranja mais escuro, e o pronome que está na parte amarela junto com o verbo é um pronome que fica obrigatoriamente antes do verbo, ou seja, quase que fosse um prefixo marcador de pessoa, chamado pronome obrigatório, pronome sujeito obrigatório que, necessariamente, faz parte da conjugação verbal, e só ocorre que, na interrogação, ele é colocado depois do verbo, em vez de ser antes. Então, mi e son é eu sou. Se você colocar o mi, tem que manter esse i aí. Ti it ses. Tu és. Que el, o que ela, alé. Ele é. Noi e soma. No passado também. O verbo ganha até um j de prefixo para fazer uma jotização aí entre o i e o era. I era. It iere. Alera. It iero. O verbo parler. Passado parla. Mi i parlo. Eu falo. Ti it parla. Que el a parla. Noi i parloma. Vou i parla. Lor i parlo. Parlava. 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 Parlere. Parleres. Esse passado lembra bastante o passado simples do catalão. Parlere. Isso é igual ao catalão. O presente perfeito. Que é feito com o verbo haver. I la i parla. Esse L. É também um prefixo obrigatório. No verbo haver no presente. I la i. I la i parla. Não é um objeto de terceira pessoa, não. E vamos falar um pouco do Veneto. Que é esse grupo de dialetos. Na região de Veneza. É um pouco mais ao norte. Que está mais próximo do galo itálico. Mas não é 100% classificado nesse ramo. Então na árvore evolutiva das línguas latinas. Eu coloquei o Veneto como um ramo mais. Que divergiu há mais tempo. E que ficou mais diferente. O Veneto também é interessante. Porque é uma das principais formas de italiano que a gente encontra no Brasil. O dialeto vêneto brasileiro. Falado principalmente no Rio Grande do Sul. E alguns bolsões de Santa Catarina. Estado de São Paulo. É considerado um dialeto reconhecido da língua vêneta. Influenciado bastante pela língua portuguesa. Claro. Mas ainda persiste como falado por alguns. Uma centena de milhares de pessoas no Brasil. Tem até essa rádio Brasil Talian. A língua vêneto brasileira é chamada de Talian. Talian é italiano em Vêneto. Então tem uma certa força cultural. Uma tentativa da comunidade de manter essa língua viva no Brasil. E aqui como eu disse a gente vê que a conjugação verbal em Vêneto. Esse é um dos dialetos de Vêneto. Achei uma das gramáticas. Cada gramática dá uma versão um pouco diferente do idioma. Já é suficiente para ver que o Vêneto tem esses pronomes críticos obrigatórios. Na frente alguns verbos. A primeira pessoa não tem. As pessoas do plural não tem. Esse dialeto do Vêneto que eu peguei só tem. Na segunda pessoa singular e na terceira pessoa do singular também. Então a gente vê o verbo ser no presente e no imperfeito. E o verbo netar, que é limpar. No presente, no perfeito e no presente perfeito. Que é equivalente ao olfato, o polito do italiano. Seria o passado perfeito próximo. Pulando agora para o reto românico. Nós vamos para o friulano e romanche. Duas das principais línguas retorromânicas que predominam no norte da Itália e na Suíça. Vamos ver a conjugação verbal em friulano. O verbo yes, do friulano, e o verbo esser, do romanche, no presente. Em friulano também tem esse lance de colocar um pronome obrigatório entre o pronome átono, Às vezes o pronome tônico e o primeiro verbo. Então, jo ou soi, eu sou. Tu tu ses. Lui al é. No ou sin. Igual o Piemontês. Pelo menos um pronome antes. No romance já não tem. Jesus, ti eis, elé, nos eçã, vos eçã. Eles em... O verbo ir é la, em friulano. Combinato do francês alê. O voito, vas, sel, va, olin. O vais pode ser lais também. A van. O romance já é jamont, ti vas, sel, va, nos men, vos men, eles van. O verbo falar, em friulano, é fevelar. Ou feveli, fevelis, feveli, fevelini, fevelais, fevelini. Em romance, esse verbo falar, na verdade, é tintear, em romance. Mas eu coloquei o verbo cantar, que exemplifica mais claramente o paradigma do romance. É curioso que na primeira pessoa tem o sufixo el, com tel, é o canto. Isso é um sufixo regular da primeira conjugação romance. A formação do plural, em friulano, em romance sul-silvano, existem vários dialetos romanches. O plural do friulano, ele oscila entre o plural com s e o plural com i. Então tem la chase, lis chases. La taule, lis taules. La man, lis mans. Mais il chaval, i chavai. I vole, i voi. I dint, i dinti. I teste, i teste. I pes, aí não muda. I pes. Il mes, i mes. Já em romance, mir, mirs. La casa, las casas. I liev, ils oves. O plural é sempre feito com s. Não tem esse plural com i no final, nem palatalização de nada. Ou seja, essa ideia de que existe um grupo reto-românico, que inclui o friulano, o romance, é bastante questionável, né? Não vi nada muito parecido entre essas duas línguas que realmente justificasse uma classificação assim tão próxima. Eu tenho um bom país, porque é de enviar. Se você vai com o esquina de estado, se você vai caminando, se você vai com um grupo reto-românico, se você vai com o dom, porque depois se você se torna um amigo, se você se torna de enviar de estado. Venha lá, venha a chatar, e... Eu vi volo sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Indo aqui para um vizinho dessas línguas, um vizinho do friulano, um ex-vizinho, né, que morreu no século XIX, o dalmaciano, em seu principal dialeto velhoto, uma língua muito pouco conhecida oficialmente, entrou à extinção em 1898, mas foi registrado o suficiente para a gente dar uma bela numa olhada. Aqui um pouco do vocabulário dalmaciano comparado com o português. Nome, naum, direita, diastro, longe, destonte, deve ser uma variação de distante, velho, vieclo, pele, pial, preto, fosque, unhar, coração, cuor, joelho, denáculo. A gente sabe que joelho vem do latim dinóculo, então vem denáculo, uma variação disso. Falar é favlur, similar ao português, similar ao espanhol e similar ao friulano também. Como a gente já viu, o verbo falar é feveler, fevelar, né, em friulano. Fogo, foc, vento, viante, areia, sablon, parecido com o francês sable, com o italiano sábia. Carne, guarne, estrela, estala, pescoço, coal, similar ao cu, do francês, ao collo, do italiano, ao coelho, do espanhol, collo. A palavra pescoço é uma palavra única no português, as línguas latinas não têm essa palavra. Orelha, orácla, lua, loina, sol, sal, água, bem estranho, yakva, mas é akva com o prefixo i, né. Rio, fluaim, do latim flume, italiano filme. Largo, luarg, saber, sapar, mão, mun, cabeça, cup, do latim cap, caput. O verbo favur, ou favular, dependendo do dialeto, é o verbo falar aqui conjugado em dalmaciano, nos tempos principais. Iufavla, tefavlai, yafavla, nofavlaime, vufavlaite, yafavla. Bem similar, assim, o imperfeito favlua, falava, o perfeito yaifavlut, eu tenho falado, né, eu hei falado. E o futuro favlurá, eu falarei, favluraito, falarasa, favlulai, falará, participo passado favlut, gerundi, favlundo. É uma língua bem estranha. Algumas frases comuns, caso vocês viajem no tempo aí pra Dalmacia do século XIX, século XVIII, já podem se virar. Iufavlaite, língua Dalmata, aí você vê que o pronome se inverte com o verbo na hora de fazer a pergunta. É uma coisa típica das línguas norte da Itália e do francês também, e das línguas germânicas. Iuna capua, eu não entendo, eu não capisco do italiano. Te sante benvenuti. Calte clamuo, como te chama, né. Te santo tonaum, como é seu nome? Bunadai, Bunaciara, Bunaciara é quase idêntico, não só o italiano, mas ainda o romeno. Bunaciara também é romeno, exatamente igual. Eu sei bem, eu estou bem. O Pai Nosso, e da uma senhora toda a nossa que te santa intesil, Sait santificou-te em dão-tô, vinha e raio-tô. Sait fot lavou-tô-t-tô-a, coisa insil, coisa inteira. Duas te costa dai, é o puno do nosso cotidão. E remetiaile no este débete, coisa no iltri remetiaime ai no este debetuar. E naun nemenurin tentatiaun, miu de leberiaine dal mal. Amén. Os numerais em dalmaciano. Yoin, doi, tra, quatro, chenk, si, siapto, wapto, nu, dik. A partir de 10, as unidades da primeira dezena são bastante estranhas. Yonko, dotko, tretko, setko, diksapto. Até o 16 é bastante... tem esse sufixo ko no final. Não sei da onde que veio isso. Não parece ser eslavo. Porque os inglesoslavos não formam, não dava dessa maneira. Esses números. Aí 20 é 20. É trianta, o resto é normal. Trianta, cinquanta, vaptoanta. Tiant, mel. E esse é o dalmaciano. É o doce. É o doce. É o doce. É o doce. Obrigado.